Outro tema que eu queria discutir com vocês para a Sonauta é, vamos lá, deixa eu ver aqui, assim, aqui a gente sempre fala que a gente, em vez de usar aquela generalização em bloco, ficar falando, ai, militar é fascista, os militares são fascistas, quando a maior parte dos militares são da classe trabalhadora, estão sendo precarizados, inclusive na sua condição laboral, de novo, aí parece que já não tem mais comida para uma galera e tal, e estão sendo sacaneados na reestruturação da carreira, na reforma da previdência militar, e a gente fica entregando de mão beijada essas pessoas que estão insatisfeitas, muitas delas com o que vem, de aviltamento da soberania brasileira, e até com a sua condição material, enquanto trabalhador dentro das forças armadas, a gente fica, ah, não, é tudo porco fascista e tal, e blá blá blá, porco fardado, etc. Quando a gente vê que a luta de classes, ela está muito presente nas próprias forças armadas, né, então, olha só, o nosso amigo Globo Câncer do Brasil compartilhou esse link aqui, mostrando que a reforma da previdência dos militares vai custar 14,9 bi a mais, isso é uma publicação do Metrô 1, mas o que ele destaca nessa publicação é a concentração de renda provocada por essa reforma aí, reestruturação da carreira e reforma da previdência, olha o que ele coloca aqui, Segundo o texto, oficiais de alta patente podem ter reajuste de até 73%, enquanto o soldado não conseguirá aumento maior do que 12%, bate na panela pato amarelo, quac, é, mas essa coisa do pato, quac, em vez de fazer isso agora, ah, haha, tá vendo, eu avisei, haha, otário, vamos tentar conversar com essas pessoas, manter uma interlocução, trazer eles para o nosso lado? Eles são trabalhadores, o futuro deles também não é bom nesse Brasil dos generais entreguistas, desses generais entreguistas, então, é importante explorar essa contradição dentro das próprias forças armadas, esse conflito de interesse, a luta de classe dentro das forças armadas, tá certo? E o Cesar, eu acho que eu não selecionei aqui o Twitter para comentar, mas ele reagiu a esse compartilhamento que eu fiz, talvez esteja aqui, é, é, assim, tá aqui o comentário dele, ó, ele falou o seguinte, ó, isso aí já era mais que previsível, ou seja, uma isonomia com os super salários da juristocracia, é, conversando com pessoas das forças armadas, o pessoal mais de alta patente, isso era uma insatisfação que eles tinham muito grande, os generais, por exemplo, do salário deles ter uma fração do salário de um concursado de 22 anos, juiz, né, juiz federal, juiz estadual, mas como assim, eu sou um general quatro estrelas e tal, como assim, esse cara entrou agora, não tem nem barba direito, já ganha quase o dobro ou mais até do que eu ganho, né, como assim, que história é essa? Então, um dos objetivos corporativistas desse pessoal do topo da hierarquia das forças armadas era igualar os seus salários com o da juristocracia, né, o problema é, eu acho que estão todos errados, todos errados, ninguém que quer ir para o serviço público quer ficar, é para ser rico não, sabe? Então, eu acho que está tudo errado, todo mundo tinha que baixar aí esse pessoal de cima, né, a gente sabe que tem muito funcionário público que ganha mal, né, ganha pouco, mas esse pessoal daí, né, essa elite do funcionalismo público tinha que ir para cima desse pessoal, mas esse pessoal nunca é avisado, né, está aí desde o Collor, na história do caçador de Marajás, esse pessoal sempre tem seus esquemas, sempre escapa.